A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas dorme bem junto a mim agora Pois sei que a noite já não demora A procurar-te para ires voar Irás bem longe, irás conhecer Muitas estrelas que vão chover Para o céu dos teus sonhos de encantar Um sonho como outrora já respondava Mas o céu agora Esta minha mãe Para te confortar E assim fiquei também contigo a chorar E assim fiquei também contigo a chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL